Esse 1x0 dá a vitória, o título, a classificação para a Libertadores, faz o sonho do torcedor de Brasília, porque o Brasiliense fez um gol fora de casa, o Corinthians não. Então, nesse instante, o Brasiliense me parece que não tem nada que mexer, né Mauro César? Mas e... Olha o Corinthians no ataque, a bola cruzada na área, fechou o David! Tanarede! Gol! David! De cabeça, David! O grande artilheiro da Copa do Brasil! A bola cruzada do lado esquerdo, levantada de Leandro! David! Subiu, meteu, a cabeça mandou para o lado esquerdo, para o fundo da rede! O Corinthians empata o jogo no estádio Cerejão! Aos 19 minutos e 30 segundos de partida do segundo tempo, David! Grande artilheiro da Copa do Brasil, David! David vai se tornando o herói da Fiel! Põe na rede é do Coringão e agora, Donizete! Tira a bola do barbante e confira o placar! Olha lá no placar do estádio Cerejão, na boca do Jacaré! Coração e não a água do gleichen Pro-ribo! these emissions ao longo do DK.